Olá queridos e queridas, hoje nós estamos aqui na C&A. Eu só ia passar para dar uma olhadinha, mas eu encontrei algumas peças incríveis por preços melhores ainda. Vamos lá? Essa blusa custa apenas R$ 9,99. Essa blusa custa apenas R$ 25,99. Essa blusa Mara custa apenas R$ 29,99. Além dessas peças, já chegando no caixa lá na fila da C&A, eu vi este kit de meia, gente. Sente só a maciez, a fofura desses dois pares de meia. Apesar de não estar barato, R$ 29,90 o kit com esses dois pares, eu tive que comprar, porque as que eu comprei no ano passado, já estão quase furando. E elas realmente, ó, são muito quentinhas, muito fofinhas. E aí, nesse caso, excepcionalmente nesse caso, vale a pena comprar sim, porque passa frio, certo? A gente já passa o ano todo economizando, que a gente pode, de vez em quando, se dar o luxo de comprar fora da promoção. Achadinho é isso, comprinha boa é assim. Produtos bons, que a gente vai usar muito, que a gente pode combinar com um monte de roupa e aproveitar ao máximo. Se você gostou desse tipo de vídeo, dá um like, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.